Alô meu pombão de Cines, terra de Vasco da Gama, praias lindas e gente bonita, aqui vai um abraço do Rio de Janeiro diretamente pra vocês, bom carnaval! Em Cines vou brincar, até o sol raiar, vou me encantar, linda Maria que Deus fez, em solo português, vamos nos encontrar, Nossa Senhora da Salva. A risca é uma terça, abençoar, sou pescador, velho lobo no mar, eu vou navegar, ébrar o cabo da boa esperança, Vasco da Gama, conseguiu, conseguiu, filho da terra que entrou para a história, o mundo aplaudiu. Brasil, abrindo caminho para Portugal, descobri nas carras do Brasil, da bicanela e o gelo de flor, vou buscar, especiarias para preparar. Venha pra cá, meu amor, seja do jeito que for, e nesta festa eu quero te beijar. Cines, tua beleza me espanta, toda a gente se canta, com teu esplendor. Cines, é da senhora bem amada, meus filhos com voz empalada, canta em teu louco. Pento que do mundo a música do meu festival, todo povo almeia sem igual, és a joia do meu Portugal. Neste carnaval É simples ou brigar Até o sol raiar Vou me encantar E na Bahia que Deus fez E só no português Vamos nos encontrar Nossa Senhora das Almas Vai nos abençoar Sou pescador É um novo mar Eu vou navegar Tomar o cargo Da boa esperança Vasco da Gama Conseguiu Filho da terra Que entrou para a história O mundo aplaudiu Abrindo o caminho Para Portugal Descobrindo as terras do Brasil Calde canela Cheiro de fogo Buscar especiarias para Temperar Venha pra cá meu amor Seja do jeito que vou E nesta festa eu quero te beijar Sim Sim O último mar Praia de areia A minha alma é semelha Ali na praia passear Sim O mar semelhão das fortes Ali na praia de São Tóquio O mar, a praia, vem beijar Tua lua é sensacional Tua gente é mesmo sem igual És a joia do meu portugal Neste carnaval Sim, o último mar, praia de areia A minha alma é semelhante Ali na praia passear Sim, o mar semelhão das fortes Ali na praia de São Tóquio O mar, a praia, vem beijar Tua lua é sensacional Tua gente é mesmo sem igual És a joia do meu portugal Deste carnaval Preciso ligar até o sol ar Vou me encantar A linda mainha que Deus fez E só no português Vamos nos encontrar Sim, o último mar, praia de areia A minha alma é semelhante Ali na praia passear Sim, o mar semelhão das fortes Ali na praia de São Tóquio Ali na praia de São Tóquio Ali na praia de São Tóquio O mar, a praia, vem beijar Tua lua é sensacional Tua gente é mesmo sem igual É essa joia do meu portugal Deste carnaval Deste carnaval Preciso ligar até o sol ar Vou me encantar A linda mainha que Deus fez E só no português Vamos nos encontrar Sim, o último mar, praia de areia A minha alma é semelhante A minha alma é semelhante Ali na praia passear Sim, o mar semelhão das fortes Ali na praia de São Tóquio O mar, a praia, vem beijar Tua lua é sensacional Tua gente é mesmo sem igual É essa joia do meu portugal Deste carnaval Deste carnaval Preciso ligar até o sol ar Vou me encantar A linda mainha que Deus fez E só no português Vamos nos encontrar Sim, o último mar, praia de areia A minha alma é semelhante Ali na praia passear Sim, o mar semelhão das fortes Ali na praia de São Tóquio O mar, a praia, vem beijar Tua lua é sensacional Tua gente é mesmo sem igual É essa joia do meu portugal Deste carnaval Deste carnaval Preciso ligar até o sol ar Vou me encantar A linda mainha que Deus fez E só no português Vamos nos encontrar Sim, o último mar, praia de areia A minha alma é semelhante A minha alma é semelhante Ali na praia passear Sim, o mar semelhão das fortes Ali na praia de São Tóquio O mar, a praia, vem beijar Tua lua é sensacional Tua gente é mesmo sem igual É essa joia do meu portugal Deste carnaval Preciso ligar até o sol ar Vou me encantar A linda mainha que Deus fez E só no português Vamos nos encontrar Nossa Senhora da Salva Vai com nós abençoar Sou pescador, velho louco no mar Eu vou navegar Tomar o carro da boa esperança Vasco da gama Conseguiu Filho da terra Que entrou para a história O mundo afaldiu Abrindo caminho para Portugal Descobrindo as terras do Brasil Lá de canela Cheiro de povo Buscar Especialinhas para